O que que você quer? Olha, eu vou gravar a tua cara, eu vou gravar, sai fora Eu não quero conversar contigo O que que deu, Edson? Esse cara tá doido, mano, tá invocando Pois mesmo, o que que deu? O que que tu quer, porra? Tu arrumou uma briga com ele, com o meu carro, vaza daqui, Edson Vaza, mano, não dá bola pra esse cara aí, vaza que ele vai Vaza aí do lado, sai fora Ele vai chutar meu carro, vaza esse cara de moto Por que que ele tá louco contigo? Por que que ele tá louco contigo? Ele tá doido comigo aí, que é uma batida Para aí, pra ver o que que ele quer Para aí, pra ver o que que ele quer, ele vai destruir meu carro Não, ele vem querendo aporrar dos outros Ele vai destruir meu carro O que que tu quer? O que? Vou conversar de boa O que que tu quer? Tá bravo de eu ter jogado álcool na tua cara? Tu tacou álcool na minha cara Ah, tu veio e tirou a sensação disso? Mano, eu tenho mais o que fazer Pois, migo, eu não tenho nada a ver com isso, vaza daqui, ó Tô filmando tua cara Vai, te fudei, rapaz, seu bosta Tá quebrando meu bagulho aí, seu pão Vaza daí, homem Vaza, não quero conversar contigo Vaza, não dá bola pra esse cara aí, não Vem soltar o amigo, migo Vaza, mano Calma Aqui, mano, nem fazer paz, não Vá, um rachão ali O dia que você tá comigo Tira essa moto daí, porra Sai, migo, caramba, você tá me irritando, mano Nossa, sai daí, Edson Fora Sai fora, migo Vaza daqui Quebrou meu carro inteiro Meu coca pra aqui Edson, quebrou meu carro inteiro Eu tô na cara com esse bagulho aqui E me agumar Para aí, Edson, para aí que eu quero conversar com ele, Edson Não, para aí, Edson Não, para aí, Edson Tá doido Ele vai quebrar o disco no carro, mano Não, ele não vai quebrar nada, mano Não tem nada com ele Não tem nada com ele Ó, vai bater aí, ó Pois, migo Pois, migo Eu não tenho nada a ver contigo Você quebrou meu carro inteiro Tu tá na merda Tu tá na merda comigo Eu não tenho nada com esse cara Vaza daqui, Edson Vai, vaza Nossa, eu tô quebrado a cara do disco Galera Mano, eu tô vindo Seguinte Os dois tão numa treta aí E Edson Nossa, vai, vai Tá chutando Nossa, ele Tu quer, mano Do que? Nossa, amigo Agora tu tá muito bom Ele ia dar uma puta Praga, mano Ah, eu não acredito Que ele quebrou tudo, Edson Ah, Edson Ele destruiu o carro inteiro Olha como é que ficou feio aqui, Edson Olha como é que ficou feio, mano Porra, tu briga com o cara e eu que pago, Edson Cara, eu tenho culpa do visto ser doido assim Aí, cara Tentou quebrar meu retrovisor Ah, galera Quebrou tudo aqui, velho Não, mano Eu tô reformando o carro, velho Olha isso, mano Nossa, agora eu vou tirar isso aqui Aí é foda, Edson Não, aí é foda Ah, velho Eu nem vou gravar isso aqui mais, não, velho Pô, olha aqui, galera Virou na massa pura Vou meter o pé daqui Ah, mano Seguinte, galera Comecei a gravar ali no meio da loucura Que eu não tava entendendo nada, mano Eu falei pro Edmigo parar e vazar Eu não tava entendendo nada Tá, me explica O que que tá acontecendo? Eu trateei com ele esses dias, mano Eu joguei álcool na cara dele E o que que eu tenho a ver com isso? O que que eu? Não, mas ele queria conversar comigo Mas eu não vou parar É, eu vou ficar discutindo com ele Você que vai pagar isso aí Eu não vou pagar Eu vou pagar? Agora fodeu Agora fodeu Nossa, agora fodeu Agora ele não vai vir atrás Estamos de boa, galera A polícia Ai, graças a Deus Graças a Deus Ele não vai quebrar o carro Mas ele tá atrás? Tá atrás? Tá atrás Ele tá atrás Eu tô até com a porta aberta E você vai parar ali Deixa eu teca a boca aberta Pera aí, galera E você vai parar e chamar a polícia Chama a polícia pra ele? É Eu vou parar lá na frente Ele não tá nem acelerando mais, galera Não, você viu que ele é Virou gatinho agora Agora virou a cadela, ó Olha lá, a polícia lá atrás Meu, virou uma cadela Joga ele do lado, ó Joga ele do lado Ó Ó, vou chamar a polícia pra ti, cara Chama a polícia pra ele Chama a polícia pra ele, Edson Ó, vai bater no caminhão aí, Edson Ô Edmigo Tu vai me pagar, cara Tu vai pagar caro por isso Caro, mano Nem não quebra a mola, meu Joga ele do lado Joga ele do lado ali Para a grita Para, para Será que paramos o carro da polícia? Então para aí Vamos chamar Vê, vê, vê Ah, não é polícia, Edson Ah, nem é polícia Polícia que ele veio Ô, Edmigo Já deu, já deu, já deu O que, velho? Para aí, vô Já sei o que tu faz Para não Calma aí, calma aí O que tu quer, mano? Ô, tu vai quebrar meu carro inteiro Não tem nada a ver com isso Ô, Edson Para esse carro, Edson Para o carro, homem Olha aí, vai bater de frente Para esse carro Por favor, para aqui Vamos atrás dele Vamos pegar ele Para, é sério Para aí, para aí, para aí Aí, isso, isso Vamos pegar isso Aí Vamos conversar de boca Tá, então vamos conversar Vamos conversar, então Vamos conversar, então Desce Não desce Sai, velho Sai, na moral Sai, velho Deixa eu botar no pezinho, então Não desce Vai descer de boa Vai descer na moral Não, não desce Calma, calma Calma, calma Deixa a moto aí Deixa a moto aí Que tu vai conversar com nós Não, não vai discutir Para, para, homem Ah, cara Vai te Merda Olha lá, galera Estão fechando o pau Olha Sai fora Aqui, Edson Ele vai quebrar o carro Desce Eu não estou com essa chave Olha aqui, Edson Olha aqui Fechou a porta Vamos pegar ele Vamos pegar ele Vamos jogar dentro do porta-mala Aham Pera aí Pera aí, pega a chave aqui Calma aí, amigo Vamos conversar de boa, então Fechou Não, vamos conversar de boa Conversar Tá lá atrás, ô, amigo Pega lá, ó Tá lá no porta-mala Tá lindo Ah, ô, amigo Por que você está arrebentando o f***, mano? Por que você querer, cara? Porra, mano Não, na moral, amigo Pô, não dá, mano Sua chave está lá, ó Você que vai pegar Eu não vou pegar Ai, ai Solta aí, cara Solta aí Ai, minha cabeça Ó, os caras viram nós entrando aqui Por isso, você vai entrar nessa rua Sem saída Só sai daqui, mano Eu vou correr pro mato Eu vou correr pro mato Olha, amor Solta aí, cara Esmigo Esmigo, por favor Amor Pô, minha moto, cara Fica a garota Puta, galera Essa p*** Vim, nós está na merda, né? Você conheceu, Esmigo Calma aí, Esmigo Calma aí, p*** P*** Ninguém mandou você começar, mano Você que é opção Você que veio pegar nós três Você que veio fazer emprego A conversada não A polícia está rondando Não vai dar pra nós andar agora Vamos largar esse carro aqui Vamos de a pé Aqui, mano Daí eles vão achar que o carro é roubado Tá louco? Não, sai daqui Vamos ver Vai ficar no mato Vai ficar no mato Tchau. Tchau.